O que aconteceu com o Ednésio, também conhecido como Márcio, uma figura bastante conhecida na Baixa de Quintas, no centro de Salvador. Teve uma discussão com a família, com o filho, no final de semana, e de repente ele saiu de casa. A senhora é esposa de Ednésio, correto? Já deu queixa na delegacia de desaparecidos? Sim, sim. A gente deu queixa hoje de manhã, agora de manhã. O que foi que teve? Uma discussão, né, entre eu, ele e o filho dele. Então meu filho falou algo ao qual machucou o seu coração, e ele estava bebendo. E nisso aí ele saiu de dentro de casa, pegou algumas roupas e saiu de dentro de casa. Era domingo, 5 horas da tarde. E nisso aí não tive mais notícia dele. Depois eu fiquei sabendo que viram ele nas sete portas. Então me foquei nas sete portas para poder procurar ele, e nada. Eu mostrava a foto dele e todo mundo dizia que via ele lá, que já viu ele lá. E a gente está aqui em busca e nada ainda de achar ele, nada de encontrar ele. Inclusive, ele não está indo nem trabalhar, né? Ele é motorista de funerária e desapareceu. Hoje já são o quê? Quatro dias sem notícias? Isso, isso. E é um desespero, né, um pânico que eu fico, meus filhos, a gente está triste, a gente está angustiado, eu mesmo não como, não durmo, né, a procura dele. Então eu queria só que ele voltasse para casa, para que a gente pudesse conversar, para que isso venha a ser resolvido. É só isso que eu quero ele de volta, meu marido de volta, porque a gente já tem quase 20 anos juntos, né, temos dois filhos, já rapazes, entendeu? E eu queria só que meu esposo voltasse para casa, para que a gente pudesse conversar. Faço um apelo para, se ele estiver assistindo, Ednésio, que também é conhecido como Márcio, teve uma briga, uma discussão, ele estava bebendo, se chateou, foi embora, né? E o site Alujuca vem recebendo muitas mensagens, fotos de pessoas que conhecem Ednésio, pedindo para a gente divulgar. Nós estamos aqui com a família, faça um apelo para ele. Márcio, se você estiver me assistindo, eu te peço, por favor, volte para casa. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz, pelas palavras que meu filho te falou e te machucou. Eu sei que doeu o seu coração, mas eu só queria que você voltasse para casa para a gente poder conversar e para eu poder te dar todo o amor e carinho que você precisa. Então volte para casa, porque eu não como, eu não durmo, meus filhos também estão preocupados. Eu passo a noite o dia todo procurando, eu só te peço, volte para casa, porque a tua família te ama, apesar das brigas que a gente tem, mas nós te amamos, você só tem a mim e os seus filhos aqui. Então eu te peço, imploro, volte para casa, volte para casa, por favor.